Há 30 anos o cineasta Steven Spielberg lançou aquele que para muitos é o seu filme mais pessoal, é ter o extraterrestre. No cinematógrafo especial do Dia das Crianças, nada melhor do que reviver um pouco de uma produção que encantou e ainda encanta pessoas de todas as idades. Steven Spielberg foi fundamental no processo de transformação do cinema. O início de sua carreira é repleto de sucessos inesquecíveis, como Tubarão e Contatos Imediatos em Terceiro Grau. Mas foi em 1982, com uma pequena e estranha criatura de outro mundo, que ele tornou-se definitivamente um grande autor cinematográfico. Uma das coisas mais interessantes sobre E.T. é que inicialmente ele seria um filme de terror, que teria como vilões alienígenas malignos. Mas para a felicidade de todos os cinéfilos, o cineasta mudou de ideia e resolveu fazer uma aventura familiar. como encerrar as necessidades que todos os filhos e jovens têm quando crescendo. E, em vez de encerrar a necessidade de uma família terrestre, eu encerrar a necessidade de uma criatura imaginária de fora de espaço. Balanceando fantasia com emoção, a história do extraterrestre de poderes curadores ganha peso necessário graças ao trabalho dos atores, principalmente do garotinho Harry Thomas. É um filme sobre compaixão. O sucesso de E.T. é inquestionável. O filme tornou-se a maior arrecadação da história do cinema até então. Foi o primeiro a atingir a marca de 700 milhões de dólares. E acabou indicado a nove Oscars, incluindo melhor direção, roteiro e filme. Tanto sucesso deve-se a uma equipe que se entregou totalmente ao projeto. O que seria do filme sem o roteiro de Melissa Matheson? A inesquecível música de John Williams? Ou o trabalho do mago dos efeitos especiais, o italiano Carlo Rambaldi, que criou todo o visual do personagem? Meu medo era que o público nunca gostava de E.T. porque ele era tão off-putado, como ele era, e o esperava que eles gostassem de 15 minutos de meeting ele. Eu esperava, porque eu designedi o filme assim, para ele ser escuro quando a gente se encontrou ele. Mas como ele começa a entender que não há um problema aqui, e que E.T. é o maior curioso de sua vida, eu esperava que o público também fosse o mesmo tipo de vida de E.T. de seus próprios pontos de vista. E eles fizeram, e que era importante que E.T. não era muito bem. E.T. é um clíche de dizer que esse filme é para a criança de todos nós. Não, esse filme é para o que nós somos, e para o que nós somos, e queremos ser de novo. É, eu acho, para todos. Bom, vamos chegando ao final de mais um Cinematógrafo. Um grande abraço, até a próxima semana e... Vida longa ao cinema.